E vamos para o capítulo 536 aqui no canal Zé do Café. Hoje você vai conferir, Zé do Café foi visitar o mirante de São Francisco Xavier. As alturas, um lugar lindo, maravilhoso. É, nesse lugar a dona Cida não subiu não. Era muito alta, a dona Cida falou assim, quero ficar aqui embaixo mesmo. Olha vocês lá, vai visitar a paisagem e depois conta pra mim como foi. Vamos ver como é que foi? Vamos lá, dá o seu like, compartilha. Vamos assistir a visita do Zé no mirante de São Francisco Xavier. Agora estamos nas descidas boas aqui, hein? É, agora fica a vaca sumindo, mas empurra. Ih, acendeu a luz do Marlano de novo. Ah, gente, mentira. Acendeu? Não, na descida não. Mais reserva. Não, eu não sei. Ah, na descida, tá certo. Na descida não vem, né? Desce na banguela, nossa, desce na banguela. Banguela foi direto, né? Ah, a minha banguela foi a terceira já. Ela vai apagar, ó. Se eu morri, ela apaga. É quê? Se eu morri, ela apaga. Olha, tá escurecendo. Ó, a dona Cida falou que nós vamos parar no lugar ali, que tem uma imagem muito bonita. E nós vamos mostrar pra vocês esse paraíso aí. Vamos, tá chegando, dona Cida? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ali de menino, ali de menino. Põe na banguela e vamos embora. Vamos embora. Aqui, ó. Chegamos. Ô. Chegamos? Ah, é por isso que tá cheio de gente aqui, ó. Isso que tá cheio de carro aqui, ó. Ó, vamos, olha a turma aí. Você vai lá, mas não demora muito não, gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Como é que chama aqui, dona Cida? Aqui é a Pedra do Porquinho, ó. Mas é Almirante São Francisco Xavier. Dona Cida, a senhora trouxe... Nossa, a senhora trouxe nós na Pedra do... Porquinho. Almirante São Francisco Xavier. Vista maravilhosa. Ali, ali mesmo. Filma ali, ó. Olha, olha isso. Ali. Vamos ver aqui, ó. Almirante Pedra São Francisco. Olha isso. Segunda, dona Cida, aqui é o Paraíso. Quatro cenas da novela Poliana Moça. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha a combosa lá, Azula. Paraíso, hein, povão. Paraíso. É. Poliana Moça. Ô, Zé. Dona Cida trouxe nós num lugar chique. Chique, muito chique. Vamos lá ver a paisagem. Vamos lá ver a paisagem. Vai, senhor. A dona Cida não deu para subir, porque é muito alto. Você aguentou firme, hein? Oi? Aguentou firme você, hein? Ah, eu aguentei firme. Opa. Bem alto aqui, né? Olha, vou usar o drone aqui, só para vocês terem ideia. Olha só para vocês terem ideia, ó. Onde nós estamos aqui, ó. Só para você ter ideia onde nós estamos, meu povo. Coisa linda. Olha, Zé. Altitude total, hein, Zé. Chique demais, né? Demais, demais, senhor Zé. Dona Cida. Está uma bela guia turística, dona Cida, hein? Levando nós para conhecer outros lugares hoje, hein? O povão lá do canal vai gostar, hein, Zé. Olha. Eita, mas... A Maria está gostando também, né, Maria? É bom, né, Maria? Maria é mãe da Dulce, fiquei sabendo hoje. Ei, Dulce, essa mãe aqui, ó. Está curtindo, né, Maria? Isso aí. Pessoal, São Francisco Xavier, hein? Olha aí que paraíso. Olha o tamanho da pedra ali, ó. Vamos subir lá. É, se vamos. Olha o povão lá em cima, lá. Vê se isso não dá uma bela... Uma bela foto, hein? Maravilha. Isso aqui é as... As belezas de... São Francisco Xavier. Vamos que vamos, meu povo. Olha essas pedras aqui, Zé. Que lugar lindo. Olha isso. Olha isso, povão. Canal Zé do Café. Zé. Eu acho que vou subir naquela pedra lá. Você é que você aguenta subir lá naquela escadinha? Aí eu rolo e desembarco lá embaixo. Mais uma abóbora. Será que o Zé sobe, Marcio? Ah, eu acho que ele sobe. Aí, povão, ó. E aí, Zé. Olha que imagem bonita que o povo tá. Mais bonita. Tá acompanhando lá na casa, lá no Smart TV, ó. Você que tá acompanhando na Smart TV, ó. Olha que imagem bonita, ó. Olha esse não paraíso, hein, Zé. E aí, Zé do Café. É muito lindo, né? Muito chique. Aí, povão, ó. Isso aqui é onde a dona Cida trouxe nós. A dona Cida não subiu aqui porque é muito alto. A dona Cida não subiu porque é muito alto, né, Zé? Ah, não dá pra vir, não, né? Mas tamo junto. Ela tá esperando nós, limba. Sente mais dor e mais dificuldade que eu. É muito alto, né? Aí, povão. Nós tamo nos altos das montanhas aqui em São Francisco e Xavier, Zé. Olha que lugar bonito. Muito bonito. Muito lindo. Acompanha lá, hein. No canal Zé do Café tem vídeo bom pra vocês. Olha o paraíso, meu povo. Eita coisa boa. Olha isso aqui, ó. Olha o povão aí, ó. Olha o tamanho da pedra lá, ó. Olha. Olha isso. Olha isso, meu povo. Ei, vamos que vamos, Zé. O Zé tá subindo na maior pedra, ó. A Márcia tá na pedra menor lá, ó. O Zé falou, não, eu quero subir. Onde vocês estão, mano? Olha a paisagem aqui, ó. Ó. Aí vendo só a paisagem. Não vou pegar vocês, não. 92 anos, Zé do Café, tá aí, ó. Aí abanou. Aqui pega internet direto. 14 horas de inchada por dia, meu irmão. Eu não vou andar mais, que aqui é o meu lugar. É isso aí, Zézão. É, que aqui é o meu lugar. O que você achou da paisagem aqui? É, gostei da paisagem muito. Espetáculo. E o pessoal que tá aqui também, muito lindo, viu? Não é? Eu não vou andar mais, porque eu não posso. Não, tá bom, Zézão. Aí tá bom. Não, não. Segura um pouco mais. Fica quietinho, Zézão. Fica quietinho. Tem só 92 anos, completo. Ai, que lugar bonito. Como é que chama essa pedra aqui? Como é que chama aqui? São Francisco. Essa pedra aqui é perto de São Francisco? Não sei. Já esqueci o nome daqui. É? Não é ainda. Vocês têm meu vídeo, não, né? Ah, ele vai assistir o Celano. Vou passar pra eles. Ó, depois você procura lá, Zé do Café no YouTube. 529 vídeos. Você tá aqui em São Francisco Xavier ou tá em outra cidade aqui próximo? Eu moro em Jambeiro. Eu moro em Jambeiro. Ah, tá em Jambeiro. Para Delphi, lá. Tinha gota elétrica. Isso mesmo. Conheço bem lá, cara. Aí, povão, Zézão tá nas alturas. Olha o tamanho da pedra que nós estamos aqui. Olha lá, o Márcio tá na pedra menor lá. Nós estamos na pedra maior, mas é isso aí. Mas legal, cara. É um prazer conhecê-lo aí, cara. Obrigado, igualmente. Tá bom, viu? Um prazer mesmo. Opa. Segura aí. Segura firme aí. Vamos descer, né, Zé? Vamos descer com segurança. Não, se segurar direitinho é de boa. Aqui é um lugar maravilhoso. Vamos descer devagarinho. Que nem dizia Martinho da Vila. É devagar. Devagar e devagarinho. Devagarinho. A primeira música que o Eliseu fez. É? O Eliseu é o filho dele, o maior compostor do Brasil. O filho dele compõe pra... O filho dele compõe pra Périx, Exalta Samba, Tiaguinho. Legal, samba pra caramba. O filho dele compõe pros maiores cantores do Brasil. Que legal, parabéns, hein? O Eliseu Henrique. O Eliseu aí do seu filho aí, cara. Eliseu Henrique. O Eliseu Henrique. O Eliseu da Vila, essa aí foi o filho dele que escreveu. Devagar, devagarinho. Nossa Senhora. Tá vendo só? André, vamos descer. É. Ó, nós vamos descer porque o carro... Dos meninos que estão aqui. E ele segura na mão de Jesus, que segura as suas mãos também. É, e vamos que vamos. Tá bom? Segura na mão de Deus pra descer esse troço aqui agora, velho. De novo, velho. Vai devagar aqui. Isso aqui você não viu nada. Não, eu vou na frente ali pra dar uma amparada por acaso. Isso aqui tem história. Isso aqui tem história. Você tem noção de quanto de altitude que nós estamos aqui? Vamos descer pra ajudar. Você sabe a altitude que nós estamos aqui ou não? Muitos 50, se eu não me engano. Muitos 50? É. Então vamos descendo que eu vou demorar chegar lá. Deus, Zé. Pera aí que nós vamos ajudar você. Viu? Vamos lá, povão. Pera aí que nós vamos ajudar você, Zé. Aí, ó. O pessoal tira foto aqui, ó. Pô, pro YouTube, Instagram, rede social. É maravilhoso, né, pô? É maravilhoso. Vamos junto. Só que aqui tem que tomar cuidado. Se você tomar cuidado, você desliza aqui, ó. Ah, não, Zé. Eu vou descer com você. Pode segurar que eu vou descer com você. Deixa eu gravar. Olha aí, Zé. Olha a pedra que você subiu lá em cima, lá, ó. Você fica pequenininho perto dela. Esse é Zé do Café. Mais uma experiência maravilhosa, né, Zé? Oi? Mais uma experiência maravilhosa aí. Olha o tamanho da pedra que o homem subiu. O senhor subiu essa escada melhor que eu, o senhor quer saber, tá? É, subiu na boa. Ainda fez o arraio na sua peça, você escutou? Eu escutei, eu fiquei vendo, o senhor ainda não se lembra. Oi? Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, a senhora não subiu lá porque é muito alto. Você viu? Bom, o Zé subiu, viu? É? O Zé é meio doido, o Zé subiu. Vou ligar aqui. Liga o carro que senão o Zé vai ficar aí, ó. O povo gostou de conhecer o Zé aí, ó. Eita, nós vamos embora. 92 anos, ó. E segue ele no canal, na Zé do Café Oficial. O canal dele, tá? Ô, Zé, sou fã do senhor. Aí virou fã. Obrigado. Sou fã, sou bombeiro lá em Jacareí. Aí, ó. Cidade que ele tem o sonho de morar em Jacareí. Trabalho no corpo de bombeiro. Aí, pô, vamos. Estamos voltando pra casa. E tá noite, hein? Olha lá, o pôr do sol. Olha o pôr do sol. Dona Cida, Dona Cida. Onde você levou nós, Dona Cida? Deixa eu acender o flash aqui, peraí. Eu não sei. Conhece aquela música do Lulú Santos? Não. Estamos voltando pra casa. Olha lá, ó. O Márcio, no coral, vai. Estamos voltando pra casa. E de vez. Estamos voltando pra casa outra vez. Não, Zé? Não, é. Olha, o Zé falou que ganhou 20 anos hoje, viu, Dona Cida? Ele tá falando isso. Só responsável por 20 anos que o Zé ganhou hoje. Caramba. Nossa, o Zé. É, povão. Olha, não tinha farol e o farol voltou também. É, não tinha gasolina e nós demos jeito com a gasolina. E agora o farol voltou. É, você tá vendo? E você conheceu aí os paraísos. Olha como é que tá escuro, olha. É, olha, olha. Olha como é que tá escuro, olha. Olha, olha as coisas lá, olha. Olha aqui no meio, Tomara. Venha fazer o rali com a Dona Cida no volante, olha. Eu falei pra Dona Cida se ela quisesse, eu pegava um pouquinho no volante. Mas ela falou, não, deixa comigo. Deixa comigo, meu filho. Deixa comigo, porque esse carro aqui é novo. Olha aí. Nossa dona aqui, olha lá como é que tá escuro. Guerreiro, hein, povão. Guerreiro, hein. Olha. Tá escuro, hein, Dona Cida? Vou botar primeiro, porque tem que subir o morrão aqui. Agora tá primeiro, Dona Cida. Vambora. Aí, ó. Agora o outro carro não volta. Se vier outro carro, tem que parar. Aí, ó. Se existe dois guerreiros, Dona Cida e Zé do Café, hein. Na idade que tá, fazendo o que faz ainda, é de se admirar, hein, povão. Aí, Dona, só que imagem bonita, ó. Olha que imagem bonita, povão, ó. Olha lá, olha lá. Você que tá na sua Smart TV, aí, olha que lindo, ó. Quando tá esse verbeião aí, já. Olha isso aí, que bonito. E aí, tá parecendo a flor do caqui, né. A flor do caqui? Ah, sim, é verdade. Tem vídeo dessa, é verdade. Ih, mais bonito. É que lá tem pé de caqui, Dona Cida. É. Olha lá. Tá vendo lá? Tem três pés de caqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Olha lá, lá é o Porto de Sol, gente. Olha lá o Porto de Sol. Olha o Porto de Sol. Olha lá o Porto de Sol, olha. Olha o Porto de Sol. Ah. Isso é mais lindo, hein, Dona Cida? Sol Zé, esse amarelhão que tá chamando de ter muito frio. Ele acabou de falar isso, né? Acabei de falar, Dona Cida. Vai fazer frio hoje? Uh! Eu sei a hora que vai chover e o dia que vai chover. Meu Deus. Você só não acredita? Olha aí. Eu acredito que minha avó... Pode acreditar que eu sei, viu, Jato? Minha avó falava assim, Zé... Zé, olha e conhece tudo. Ouça, Zé. É. Minha avó falava assim, hoje tá ventando de rio abaixo e tá vindo chuva. Aí tava chovendo, aí vinha um ventinho que a chuva e a avó falava assim, e a chuva já tá indo embora. O vento tá carregando o relógio. Carregava mesmo. Carregava mesmo. É. Olha o Porto de Sol, o Porto de Sol, Povão. Olha o Porto de Sol, hein. 6h30 da noite aqui em São Francisco Xavier, no horário brasileiro de verão. 18h20min na Rádio Cida FM. Olha o Porto de Sol, que lindo. Passa devagarzinho, Dona Cida. Passa devagarzinho, que o povo vai ver. Olha isso, Povão, ó. Olha. Ó, o Porto de Sol aqui em São Francisco Xavier, Zé, ó. Olha lá, olha. Coisa linda, hein. Mas já que você pega a outra marcha de nós, eles estão descendo o povo. Nós estamos só descendo? Estão descendo. Agora vocês estão descem. Quantas horas para nós chegar em casa, hein, Dona Cida? 7h00min chega lá. Eita, nós. São 6h00min agora? É, Zé, 7h00min chega lá, Zé. Oi? 7h00min chega. 7h00min. É. Olha, vamos dormir na pousada, Dona Cida. É, o senhor tem que dormir aqui. Se vocês for embora, o bicho come. Ah, se vocês correr, o bicho come. Oi, Dona Cida, bom dia. Bom dia. Acordamos cedo, hein, Dona Cida? Acordamos cedo, porque esqueceu que hoje é dia dos pais, né? Dona Cida, já plantamos lá o pé de pocã, viu? É? Já plantamos o pé de pocã. Então, Deus e saúde para nós todos comer bastante frutos lá. Graças a Deus. Agora eu vou filmar o chalézinho da senhora aqui. Filma lá. O novo que a senhora está fazendo, tá bom? Essa semana que vem é pra fora, viu? Bom, acabamos de acordar aqui na pousada da Dona Cida em São Francisco. É, Zé. É. Nós vamos tomar café, pegar a estrada, mas antes nós prometemos plantar para a Dona Cida. Vamos plantar. Uma muda de pocã, né? Eu quis chamar você, André. Não, eu acordei sete horas. Deixa eu ver aqui. Não. Olha, o Zé já fez a cova. Sete horas? Eu acordei sete horas. Já sete horas, né? Sete horas. Olha, eu devo ter vindo para aqui umas 15 ou 20 minutos para 5. Sei. Vim parpando aqui com a vassoura, a vassoura está ali, a vassoura está ali e a coisa de porra, ela veio para provar que eu andei aqui dentro. Sei. Andei tudo aqui, fui ternas de vidro ali, olhei o tanque ali dos bichos, peguei estrada em cima que é baixo, ó. Tem tanque de peixe ali? Tem tanque de ganso, né? Ah, sim. Olha, ó. E eu pisei andando para o Galá, eu vi o pão de ônibus ali, eu falei para o pessoal alcançar dois pão de ônibus, mas não queria alcançar não, que deu mais de, mais de 600 passos, eu contei de 100, 100. Entendi. Aí depois eu sentei no murinho que tem naquela casa ali, ó, o cara que ela estava lá, sentei no murinho lá e ficou uns 20 minutos, o cachorro atiu, eu falei, não vou entrar não, a porta não estava bem aberta, aí não entrei não, fui sentindo aqui no outro murinho ali, fiquei uns 40 minutos, depois não entrei não, eu vim ali, olhei, se tiver a luz acerta embaixo, eu vou entrar para dentro, mas se não tiver eu não vou entrar não. Eles devem estar acordando lá. Tá. Vamos lá tomar um café? Bom, aí andei muito tempo para lá também ainda. É? Tem uns 40 minutos, estou aqui. Deixa eu lá pegar a muda lá, Dê. A muda você não trouxe não? Não. Deixa eu lá pegar a muda para você. Eu não entrei lá dentro, não quero acordar ninguém. Não, a muda está na mesa. Está na mesa, mas você já fez a, você já está fazendo a cor. Eu passei aqui de leve, não viu ninguém. Mas você não achou a cavadeira? Foi? Isso aí é um enxadinho. Não achei, eu achei um enxadão. Eu vou procurar a cavadeira lá, pera aí. Então vamos, nós já estamos com a, com a muda, pera aí. José, nós já estamos com a muda aqui. A muda que nós vamos plantar. Olha porrão, essa aqui é a muda de Pocã. Que nós vamos plantar aqui no terreno da Dona Cida. No Cida Dona Cida aqui em São Francisco Xavier. Que nós estamos passando aqui, no fim de semana aqui, né? E como a gente tem esse projeto meio ambiente aí. Está aí, Zezão, uma muda de Pocã. Uma muda de Pocã. O Zé já, o Zé já armou ali o, já armou o buraco ali, Zé? Já. Vamos ver ali como é que está ali. Vim aí, que eu já andei o, é, 300 metros à direita e 300 metros à esquerda. Aqui no, aqui na rua da, da chácara? É. Primeiro eu fui parar. O Zé acordou mais cedo e foi dar uma caminhada. Aí contei, 300 passos. Hum. E aqui eu contei 400. 700 passos ali na estrada. Hum. Já fizemos o local da muda e vamos plantar e vamos pé no caminho. Vamos pegar a estrada. É. Vamos pegar a estrada. Vamos pegar a estrada. Está bem gravadinho, né? Bem gravado. Mas tem que arrumar um canivete, né? Ah, para cortar o saco, né? Esse, essa porcã aí está bem... Ele está num ponto bom aqui, ó. Está bem adubado esse... Não, não é o caso do adubo. Ele está bem... Vamos ver aqui pertinho. Uma posição da terra. Hum. É, a terra está boa, eu vi aqui. Segurando, né? A terra está boa. Deixa eu ver a briga aqui. Eu dormi bem, viu? Me veja? Tomei outro banho. É, é isso aí. Pousada aqui da Dona Cida bem confortável. Eu vou mostrar um pedacinho da pousada dela lá para o pessoal ver. Eu não mostrei ainda. Eu vou mostrar o chalé muito. Hoje não adianta correr muito. Não, não. Vamos ter que... Já... Hoje é domingo. Hoje é dia dos pais. Oh, feliz dia dos pais para você, José. Bom, é verdade, é. Feliz dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Nós que somos pais. É nós, né? Segura firme, ele. Tá complicado. Não deixa ela cá. Elas... Aí, pega ela devagar. Pega em cima delas, aí você vai soltando. Ela é grande. Pega em cima. Em cima dela. Aí. Aí. Aí, a Dona Cida recebendo aí uma... Uma muda de pocã. É, vai produzir muito aqui. E pode ter certeza. O Zé, quando faz ele, senta, hein, pô. Ele gosta de sentar. Olha lá. Vai tirar mais terra, Zé? Não. Tem que segurar, Zé? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se 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 eu Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí